A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo, por sua Comissão de Direito Digital, tem a honra de recebê-los para o webinar Rodas de Tecnologia, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Este evento compactua com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o doutor Guilherme Matos, membro da Comissão de Direito Digital da UAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Obrigado, Marina. Bom dia a todos. Meu nome é Guilherme Matos, sou membro da Comissão de Direito Digital e estamos aqui para mais um Rodas de Tecnologia 2021. Esse programa é produzido pela Comissão de Direito Digital da UAB São Paulo e aproveito aqui para agradecer o nosso presidente, Spencer Sidon, e o presidente da seccional de São Paulo, doutor Caio Augusto. Temos aqui hoje, como nosso convidado, o doutor Nil Montegomer, que ele é formado, apesar desse nome estrangeiro é brasileiro, e o Nil é formado na USP e tem também um mestrado em Direito Internacional por lá, e atua já há quase 15 anos na área de Direito Digital relacionado a esportes, apostas esportivas online. Bom, apresento também os debatedores que estão aqui conosco, a Ângela Canellas, a Bruna Borg, o doutor Luiz Carlos Corrêa e o nosso colega da seccional de Mococa, o Vitor Coelho Dias. Bom, vou deixar a palavra aqui com o Nil para que ele faça uma breve apresentação dele, conte um pouco da história dele, e depois nós vamos batendo um papo descontraído, fazendo questionamentos, começando pela Ângela, depois a Bruna, e Luiz Carlos e Vitor. Tá bom? Bom dia, Nil. Prazer. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos. É uma honra estar aqui com vocês hoje, neste webinar. Primeira vez que eu participo de um webinar nesse formato de roda, né? Roda Viva. Será um prazer, assim, compartilhar minhas experiências, meu conhecimento com vocês. Estou aberto a quaisquer perguntas que tiverem, né? E contando um pouco sobre mim, e até fico, até estava brincando com os membros da comissão antes da gente começar, que eu me sinto em casa nessa comissão, porque o presidente, assim como eu, tem nome de grigo, né? Então, isso é bem legal. Eu sou meio britânico, meio brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, mas de carioca praticamente não tenho nada, só nasci lá. Mas eu morei em vários lugares do Brasil, do mundo. Eu saí do Brasil quando tinha 4 anos de idade. Meu pai é escocês, minha mãe era brasileira. Meu pai trabalhava pra uma multinacional, foi assim que ele veio pro Brasil, conheceu minha mãe. Assim como muitos outros estrangeiros conhecem, né? Mulheres brasileiras que acabam se casando. E aí, com 4 anos de idade, eu fui morar fora do Brasil, no Reino Unido, na Inglaterra, na Escócia, da Escócia, meu pai foi transferido pro Peru, fiquei 6 anos em Lima. E aí, com 13 anos, eu voltei aqui pro Brasil, dessa vez pra São Paulo, né? Eu fui estudar na escola britânica, né? Pelos meus laços britânicos. Aí, até tive que reaprender o português quando eu voltei, porque quando eu saí, eu falava português, aprendi a falar inglês também em casa, né? Aí, morando fora do Brasil, 10 anos, eu perdi o português, falava inglês e espanhol. Então, o espanhol que eu aprendi no Peru, me ajudou um pouco também a recuperar o português quando eu voltei pro Brasil. E aí, eu fiz vestibular, entrei na San Fran, onde fiz minha graduação, meu mestrado também. E aí, já como advogado na fase adulta, tive a sorte também de ter trabalhado em Londres, uma época, eu trabalhei num escritório inglês, que tinha uma associação aqui no Brasil. E aí, isso me deixou poder trabalhar na sede desse escritório em Londres. Aí, eu voltei, depois acabei entrando num outro escritório brasileiro. Em 2012, saí para formar meu próprio escritório, o Montgomery, que tenho até hoje. E a grande especialidade aqui do escritório é justamente, talvez por causa desse histórico que eu contei, trabalhar com cliente estrangeiro que faça negócios aqui no Brasil, e brasileiros também que queiram investir e fazer negócios no exterior. Então, como advogado, e esse ano, eu completo 25 anos de formado pelas arcadas, é o Jubileio de Prata aí, e eu me especializei, como disse, trabalhando com os estrangeiros. Isso e todas as áreas, realmente, que o estrangeiro precisa aqui no Brasil. Eu comecei na área corporate, no societário, fusões, aquisições, contratual. Mas aí, como também clientes estrangeiros precisam de assistência na área trabalhista, contencioso e essas outras áreas, então a minha prática hoje é bem diversificada. E dentro dessa prática mais generalista, duas áreas específicas se destacaram muito, são duas áreas que eu tenho bastante paixão e, coincidentemente, trabalho nelas há mais ou menos 15 anos. Uma é a área de direito aeronáutico, inclusive eu sou membro da comissão de direito aeronáutico aqui na seccional paulista da UAB. E a outra área é da área de jogos, de fortuna, loterias e apostas esportivas. A área, assim, com a pandemia, a área aeronáutica foi bem abalada, como todo mundo sabe, principalmente desde os primeiros dias da pandemia, os voos foram cancelados, até vários clientes meus, que são companhias aéreas estrangeiras, desistiram de vir para o Brasil. Eu estava assessorando, na época, a Virgin Atlantic Airways, lá da Inglaterra, a empresa do Sir Richard Branson, que ia fazer o primeiro voo para a América do Sul, da história da companhia aérea, e por causa da pandemia, primeiro eles adiaram de março a outubro, e aí, mais ou menos em abril, eu recebi uma ligação e falei assim, infelizmente, Neil, we're pulling the plug, não vamos mais voar para o Brasil. E outras companhias aéreas também, que assessor também, tomaram a mesma decisão, que foi bastante triste. Mas, em compensação, uma área que há bastante tempo, como eu disse, 15 anos eu venho trabalhando, e que agora mostra sinais concretos de que finalmente vai decolar, enquanto os aviões aterrizam, essa área decola, que é a de jogos de fortuna, loterias e apostas esportivas. Então, ambas as áreas, tanto o direito aeronáutico quanto os jogos, utilizam muito do meio digital, então, eu sou todo ouvidos aí para as perguntas que vocês tiverem, e espero poder responder todas. Muito obrigado, Neil, parabéns pelos 25 anos de formato, obrigado pela apresentação aí, com certeza temos bastante coisa para conversar. Sem mais delongas, vou passar então para a Ângela, para ela que ela possa fazer a primeira pergunta aí. Ângela, por favor. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui nas rodas de tecnologia, especialmente apresentando hoje a palestra do doutor Neil. Eu gostaria de perguntar para ele, se ele entende que o licenciamento das apostas seria a melhor forma de iniciar o cadastramento das empresas interessadas nessa área aqui no Brasil. Obrigado, Ângela, pela pergunta. É uma satisfação que arrevejo também de algum tempo, depois de algum tempo, né? Então, vou só fazer talvez um breve histórico desse setor para entender o porquê do licenciamento, tá? Então, hoje em dia, o Brasil é um dos únicos países não muçulmanos que, de maneira geral, proíbe o jogo aqui no Brasil. Isso decorre da lei de contravenções penais da década de 40, né? Especificamente em 46, houve a confirmação da proibição e o último jogo de roleta foi jogado no Copacabana Palace, no cassino do Copacabana Palace, creio, no dia 30 de abril, ou seja, fez já 75 anos este ano, né? Então, no artigo 50, especificamente da lei de contravenções penais, é onde residem todas essas restrições ao jogo, né? E ele define o jogo como o jogo de azar, e eu até prefiro chamar de jogo de fortuna, porque acho que azar é um pouco negativo, acho que fortuna é um pouco mais positivo e tira um pouco do estigma, né? Do tabu do assunto, né? Então, mas assim, o jogo de azar é aquele jogo onde a sorte tem um papel preponderante ou exclusivo no resultado. Então, por isso, né, que jogos de cassino, tradicionalmente, são de azar ou de fortuna, porque, sim, lá é pura sorte, né? Isso se contrapõe aos jogos de habilidade, onde a sorte não tem esse papel preponderante ou exclusivo. Então, o xadrez, por exemplo, né? E mais recentemente, algo que por muito tempo foi visto como um jogo de azar, mas que, depois de ser comprovado empiricamente, cientificamente, que a sorte, a alia, não tinha esse papel preponderante ou exclusivo, foi retirado do rol, né, dos jogos de azar, jogos de fortuna, foi o pôquer. Então, o pôquer, que talvez para alguns, né, ainda acham que é um jogo de azar, pelo menos na modalidade Texas Hold'em, não é tido mais de alguns anos como jogo de azar, porque a habilidade prevalece sobre a sorte. Então, essa é a definição do jogo de azar. E a proibição reside em você explorar um jogo de azar num lugar público ou acessível ao público, quer cobrando uma entrada ou não. Então, aqui que entra toda a discussão que também transcende para o mundo digital, que é justamente o jogo online, né? O jogo online, né, seria autorizado ou não. E é um tema bastante controverso, tá? Argumentos em favor e contra. Eu sempre, conhecendo o Brasil como conheço, sempre mantive uma posição muito mais conservadora, até pelo estigma, pelo tabu que esse tema tem aqui no Brasil. Então, na minha opinião, sempre houve proibição para o jogo de azar no Brasil, mesmo online, tá? Porque, apesar da lei ser antiga, na década de 40, quando ninguém nem imaginava o que era a internet, né? Mas o tipo lá penal é suficientemente amplo, né? Quando fala lugar público ou acessível ao público, o que daria, né, para você entender que a internet talvez hoje seja o lugar mais universalmente acessível ao público. E que quando a lei menciona um lugar, ele não especificamente quer fazer menção a um lugar físico. Hoje em dia poderia ser um lugar virtual também. E isso, por muito tempo, ficou, né, mais nebuloso, mas a partir de 2015, a lei de contravenções penais foi alterada para justamente fazer referência à internet, falando que o jogador que fosse pego, jogando, né, fazendo o jogo de azar online, também incidiria na contravenção penal. Então, isso só veio a reforçar esse entendimento, tá? De que a internet, de fato, poderia se enquadrar num lugar público acessível ao público. E a lei de contravenções penais, ela é taxativa nos jogos ou nas atividades que seriam autorizadas, tá? E são muito poucas. Seria a loteria, seria as corridas de cavalo em hipódromos autorizados, tá? Mas, assim, e após as esportivas seriam equiparadas aos jogos de azar e, portanto, estariam proibidos. Então, assim, por muito tempo, por décadas aí, a gente teve essa proibição praticamente integral dos jogos de fortuna no Brasil. Com o passar do tempo, né, o mundo evoluindo, as tecnologias evoluindo, e o brasileiro, assim, nosso povo, né, nossa nação é um pouco hipócrita em alguns sentidos. Então, o jogo é proibido, mas o brasileiro adora jogar, adora apostar, né? Tanto é que formas, né, que hoje ainda continuam sendo contravenções como o jogo do bicho são muito difundidas no Brasil. E brasileiro gosta de ir cruzeiro, porque lá tem cassino, que dá pra jogar, gosta de ir pro Uruguai, né, gosta de ir pra Las Vegas. Então, tipo, nós somos um povo, assim como a maioria dos povos no mundo todo, que realmente gostam de jogar e que, infelizmente, não tem essa possibilidade, pelo menos legítima, legal, de fazer isso. De vez em quando, né, uma outra celebridade é pego num cassino clandestino, como vimos aí na pandemia, né? Mas isso tudo não é permitido ainda, né? Mas nos últimos anos houve uma evolução legislativa para tentar permitir. E tem dois projetos de lei principais, um na Câmara e um no Senado, que visam a legalizar o jogo de maneira geral. E o primeiro, assim, breakthrough, a primeira conquista, né, pro setor, realmente foi em 2018, quando uma lei de loterias, né, a 13.756 de 2018, que tratava sobre a alocação dos recursos captados na arrecadação das loterias, inseriu um capítulo sobre as apostas esportivas de quota fixa. O que que é isso, né? É um tipo de aposta esportiva que quando você faz aposta, você já sabe, se você acertar o prognóstico, quanto você vai ganhar. Então, para cada real que você apostar, se der o resultado, você vai ganhar 2, 3, 10, 50. Isso é aposta esportiva de quota fixa. Então, como outros países, e aí o principal deles era os Estados Unidos, também que historicamente proibia esse tipo de atividade, começou em virtude de uma decisão do Supremo lá dos Estados Unidos permitir que os Estados pudessem explorar as apostas esportivas. Isso teve um impacto muito grande. Até as autoridades brasileiras, nas principais conferências mundiais sobre o tema, sempre falavam que se inspiravam nos Estados Unidos, por exemplo, além de outras jurisdições, para desenvolver a legislação. E aí conseguiram, né, aquele jeitinho brasileiro de última hora, né, inserir esse capítulo nessa lei e aí então legalizaram-se as apostas esportivas. Porém, ainda essa lei que requer regulamentação, a regulamentação não saiu. E essa lei de 2018 falava que o Ministério da Economia teria dois anos, mais dois anos, para baixar essa regulamentação. Nós já passamos do primeiro período de dois anos, estamos no segundo. A regulamentação, na forma de um decreto presidencial assassinado pelo Bolsonaro, deveria ter saído até julho, era a promessa da CECAP, que é a divisão do Ministério da Economia encarregado disso, e até hoje não saiu. O BNDES, num momento, está promovendo um certame listatório para contratar especialistas para ajudar o BNDES, em conjunto com a CECAP, para formular essa legislação, os detalhes finais e o modelo de negócios. então ainda essa foi a pandemia, claro, foi uma desculpa também para atrasar, e isso faz com que a gente chegue nesse ponto de que hoje, e vocês, quem estiver assistindo aqui esse webinar, e, por exemplo, gosta de futebol e assiste aos jogos e tudo, deve ver que tem muitas casas de apostas que não só fazem propaganda nos estádios, como patrocinam os times de futebol. e eu li uma estatística outro dia que na série A, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, 19 dos 20 times hoje são patrocinados por casas de apostas, e são todas casas de apostas estrangeiras. Por quê? Justamente porque essa indústria, como nunca teve no Brasil, foi toda desenvolvida no exterior. E mesmo tendo esses riscos, mesmo antes de 2018, quando não tinha lei, e, portanto, essa atividade também, ao meu ver, seria considerada ilegal pela lei de contravenções penais, mesmo assim, tinha muita casa de aposta que acessavam o mercado brasileiro online, claro, com site em português, aceitando apostas em reais de eventos esportivos brasileiros, não bloqueavam os IPs brasileiros, enfim, acessavam e continuam acessando, e é um mercado bilionário, bilionário mesmo. O governo, infelizmente, por causa dessa demora, está perdendo muito dinheiro na forma de impostos, e geração de emprego e tudo isso. Então, e até eu li uma estatística outro dia que parece que tem 450, 500 casas de apostas estrangeiras que hoje acessam o mercado brasileiro. Então, nesse contexto é que vem a questão do licenciamento. O licenciamento, ele está atrelado ao modelo de negócios que o governo definir. No mundo todo, você tem praticamente três modelos básicos. Você tem o modelo monopolista, onde é o próprio Estado que opera essa atividade, e aí você tem o modelo do licenciamento por autorização ou por concessão. Eu sempre defendi o modelo da autorização, que é aquele modelo pelo qual cada operador, desde que cumpra determinados requisitos legais, técnicos e financeiros, consegue obter a licença, e pode, portanto, operar. É mais ou menos o que acontece no outro setor regulado, que eu atuo muito da aviação, quando uma empresa aérea estrangeira quer vir para o Brasil e ela primeiro precisa pedir autorização para a NAC abrir sua filial aqui no Brasil. Então, é uma autorização que é concedida também baseada no cumprimento de determinados requisitos. Por outro lado, você tem o modelo da concessão, e concessão envolve um processo listatório, onde os interessados em adquirir licenças que seriam em número limitado, fazem seus lances e quem oferece mais, o maior preço, leva a licença. E aí, esse modelo, para mim, por mais que o governo possa arrecadar mais num primeiro momento, eu não vejo como sendo mais apropriado, primeiro, porque a limitação no número de licenças, num primeiro momento se falava de 30, depois talvez de 50, 100, como eu falei, nós temos um universo de quase 500, se não mais, empresas que hoje acessam o mercado brasileiro. então, para mim, não faz muito sentido você apenas regularizar um pequeno número e deixar todo o resto ainda no mercado que seria negro, porque seria o mercado de operadoras não licenciadas. Por isso que eu sempre defendi a autorização para legalizar o maior número de casas esportivas do Brasil. A primeira minuta do decreto presidencial que vai regular a lei federal de 2018, falava até em autorização. Depois, na última minuta que circulou, passaram para a concessão. Então, vamos ver agora o que o BNDES, com esses especialistas que vão ser contratados, qual modelo vão definir. Ainda há uma ponta de esperança, uma luz no final do túnel, que ainda possam voltar a pensar com mais carinho no modelo de autorização que eu acho que seria mais apropriado para o Brasil e não de concessão. Porque, ao meu ver, é um mercado que vai ter que dictar quem deve ficar nesse mercado ou não e não, digamos, o governo. E também, eu acho que a possibilidade de arrecadar mais na forma de impostos vai ser muito mais se você tem uma base mais alargada de 500 contribuintes ao invés de 30, 50 ou 100. Então, só para responder depois de toda essa volta, a pergunta da Ângela, o licenciamento, sim, é essencial, é fundamental, porque essas empresas hoje acessam o mercado brasileiro sem qualquer exigência legal, sem pagar impostos, sem gerar empregos e a lei, como ela está hoje, ela já diz que para obter essa licença, a empresa estrangeira vai ter que constituir uma subsidiária brasileira, com sede no Brasil e é essa empresa que vai requerer a licença ao governo. então isso também vai ser bom para advogados como nós que atuamos nessa área porque essas empresas vão precisar de advogado para constituir a empresa, para prestar assessoria jurídica também, e aí também o consumidor, o jogador vai ter mais resguardo porque vai ter uma porta para bater aqui no Brasil, vai ser mais fácil também eventualmente fazer valer seus direitos como consumidor, porque é muito mais fácil fazer um enforcement contra uma empresa brasileira do que uma empresa sediada no exterior, lembrando também que a maioria dessas empresas possuem licenças emitidas por autoridades do jogo em paraísos fiscais também, então os principais lugares onde essas empresas estão licenciadas são jurisdições como Curaçao, Malta, Chipre, Gibraltar, Isle of Man, e outras ilhas também, então eu acho que a lei saindo a regulamentação espero que na forma da autorização com licenciamento isso possa gerar bastante investimento direto estrangeiro no Brasil. Bacana, Nil, já trouxe bastante informação para a gente, o pessoal já deve estar pensando em mais 50 perguntas, e você falou uma coisa interessante, o governo diz como desculpa que a pandemia atrasou e deveria ser ao contrário, porque todo mundo está acelerando nessa época de pandemia e adquirindo tecnologias e fazendo a transformação digital que a gente tanto diz. O único problema, Guilherme, no início da pandemia que sim foi um problema para a indústria do jogo, das apostas esportivas especificamente, porque não tinha jogo para apostar, os jogos estavam banidos, não tinha jogo, então não tinha o que apostar. e aí a outra crítica talvez até vou inserir na nossa discussão, porque essa lei de 2018 que eu mencionei, ela autoriza as apostas esportivas sobre eventos esportivos da vida real, né, algo muito importante aí nessa discussão deveria também se permitir apostas esportivas eletrônicas, os chamados e-games, que o Brasil até é um dos grandes, celeiros, né, de jogadores e equipes, né, que dominam os e-games, mas não ficar adestrito apenas a atividades esportivas, quer eletrônicas ou do mundo real, eu acho que a lei deveria até ir um passo além e permitir qualquer tipo de aposta, né, na Inglaterra, por exemplo, você pode entrar numa casa de apostas na rua mesmo, né, e apostar sobre qualquer coisa, né, não só sobre esporte. Então, por exemplo, aqui no Brasil que temos a febre dos reality shows, por exemplo, o Big Brother, que é o grande destaque, imagina, se pudesse apostar quem vai ganhar o Big Brother, né, aposto que seria muito bom para todo mundo, então, hoje a lei só é para apostas do mundo real, esportivas, mas deveria ser mudada também para permitir uma ampliação desse escopo também. Com certeza. Bom, vou passar então agora para a Bruna, Bruna, por favor. Obrigada, Guilherme, bom dia a todos, bom dia, Nil, um prazer poder participar de novo desse evento de Roda Viva, acho que é uma Roda Viva, mas é antes um bate-papo mesmo, bastante gostoso, e eu vou dizer, Nil, que me deixou aqui um trabalho difícil, porque a minha pergunta já foi, de certa forma, respondida na fala inicial, mas eu ia focar exatamente no artigo 50 da lei das contravenções penais, eu vi uma nota sua publicada, encontrei um link na internet, sobre a interpretação desse artigo, no CAPT ele fala dessa questão do acesso do espaço público, o acessível ao público, eu entendi da sua fala inicial, mas gostaria de lhe ouvir mais a respeito, de que sua interpretação é de que a internet, sim, poderia ser considerada nesse espaço público acessível ao público, mas eu gostaria de lhe ouvir um pouquinho mais a respeito, considerando o cenário de que a internet, sobretudo aqui no nosso país, algumas pessoas ainda não conseguem pagar para fazer uso, então seria de fato acessível ao público ou não, e ainda no artigo 50 você mencionou os participantes, os participantes em internet também podem ser em certa medida multados pelo artigo, da sua experiência é comum os usuários brasileiros de alguma forma burlarem o sistema para acessarem jogos online por uso, por exemplo, de VPN que maquiaria o IP, deixaria de usar o IP brasileiro, usaria um IP estrangeiro, é comum isso? As empresas têm feito alguma fiscalização, bloqueio do IP brasileiro ou não? Só para lhe ouvir um pouquinho mais a respeito sobre esse ponto. Bom, vou destrinchar essa pergunta então em várias respostas, primeiro sobre o lugar, público acessível pelo público. O artigo 50 também fala, como eu disse antes, que não necessariamente há necessidade de pagar uma entrada, então quando você fala assim que nem todo mundo tem condições de pagar uma internet, o fato de pagar não é necessário para a caracterização do lugar público acessível ao público, tá? Então, nesse aspecto, assim, eu acho que está respondida a pergunta, né? Existem sim algumas teorias de que, ah, como o operador está no exterior numa jurisdição onde o jogo é permitido e estão licenciados, né? Que não haveria nenhuma ilegalidade do ponto de vista do direito brasileiro, né? Eu questiono isso justamente porque nós sabemos que o direito estrangeiro ele é aplicável, né? no Brasil, mas existem algumas limitações, né? E as limitações seriam justamente os bons costumes, a ordem pública, a soberania nacional, então, como o jogo, né? Ele é proibido de maneira geral aqui no Brasil, eu acho que esse argumento, né? De que até tem gente que invoca a lei de introdução às normas do sistema brasileiro para justamente falar isso, que talvez, o proponente está no exterior, então, aplicar-se-ia a lei do local onde se constituía a obrigação que teria sido no exterior, né? Mas, assim, eu discordo justamente por causa dessa limitação à aplicação do direito estrangeiro quando fere a ordem pública brasileira. E, como o jogo é realmente proibido em virtude, né? Temos várias menções na legislação, não só na lei de contravenções penais, mas também no próprio Código Civil que fala que não é possível, né? Cobrar a dívida de jogo e tudo, então, existe toda uma interpretação de que realmente o jogo é proibido no Brasil, então, por mais que você no exterior fosse legal, eu acho que tem essa barreira de aplicação no Brasil. A única coisa que eu tenho visto nos últimos anos que foi possível, mas aí estamos falando do jogo físico, tá? Existem várias decisões já do STJ, e que falam quando do reconhecimento de sentença estrangeira querendo cobrar um jogador brasileiro que jogou, por exemplo, nos Estados Unidos, em Las Vegas, né? E assumiu uma dívida lá e voltou pro Brasil, achou, daqui o jogo é proibido, não dá pra cobrar dívida de jogo, eu tô protegido, não. Existem, sim, algumas decisões em sede de reconhecimento de sentença estrangeira, né? De homologação de sentença estrangeira, permitindo, homologando, de fato, a sentença estrangeira, porque a obrigação, aí sim, foi constituída efetivamente no território americano, né? Diferentemente do online, era o físico, e aí, como nos Estados Unidos é legal, tudo e foi feito tudo físicamente, por isso que não teria problema pra homologar e pra executar o brasileiro aqui no Brasil. Quando é online, aí a figura é um pouco diferente e existe também dentro do direito penal a figura de que você tem que ver pra saber onde o crime foi praticado, né? Onde se dá o resultado ou o benefício. E é difícil não falar de que o jogador estando na sua máquina, como estamos aqui hoje, no seu computador aqui no Brasil, fazendo aposta do Brasil, recebendo prêmio eventualmente aqui no Brasil, de que não tem esse elemento de conexão com o Brasil, né? Então, eu, por isso que eu digo, a minha visão é conservadora, eu sei que existem outros advogados que têm uma opinião um pouco mais agressiva, mais flexível, mas eu prefiro sempre ter essa visão mais conservadora e até porque em 2015 com essa mudança legislativa até confirma, porque agora sim tem, né? Essa previsão específica do jogador pego online, então eu acho que sim, seria proibido, mesmo online. Agora, a coisa é o ser e o dever ser, como dizia Kelsen, e se tem ou não o enforcement. Na prática, né? Por mais que exista a lei falando que é proibido, eu, pelo menos, não tenho visto o enforcement dessa lei ainda. Então, eu não conheço nenhum caso hoje, mesmo depois de 2015, de algum jogador que tenha sido condenado por prática de contravenção penal porque foi pego apostando online. e isso se aplica, e isso talvez é mais um incentivo, né? Para as casas de apostas e também outros sites que operam jogos online de cassino continuarem a acessar o mercado brasileiro, né? Porque não tem sanção efetivamente. O que eu tenho, até eu pessoalmente, eu nunca esqueço, eu também participo das conferências do IBA, Do International Bar Association e há alguns anos, quando eu tentava fazer, usar meu cartão de crédito para pagar a inscrição na conferência, o cartão bloqueava e por algum motivo, não sei se associou o bar com o bar que normalmente aparece nos caça-níqueis, né? Quando você joga caça-níqueis, tem aquela, o bar, além das frutinhas, tem um negócio chamado bar. E aí, até quando eu liguei para o administrador do cartão de crédito, eu falei, puxa, não me deixou realizar esse pagamento, né? E não tenho restrição nenhuma, me fizeram a pergunta, categoricamente, mas é para um site de jogos ou apostas no exterior? Não, é uma organização de advogados internacionais, não tem nada a ver com jogos. Então, eu sei que os cartões de crédito, né? Sim, tem bastante cuidado aqui no Brasil, porque efetivamente, não só por causa da lei de contravenções, mas por causa da lei de lavagem de dinheiro, a COAF, por exemplo, poderia ter uma atuação mais ferrenha em cima de bancos e cartões para bloquear pagamentos. Também, eu desconheço casos concretos de administradoras de cartão de crédito que tenham sofrido algum tipo de atuação nesse sentido. E aí, a última resposta, é sim, acho que a brasileira é um povo bem criativo, então, eu acho que sim, tem bastante utilização de VPNs e coisas do tipo. Eu sei que as casas de apostas estrangeiras, em geral, não bloqueiam os IPs, então, mesmo quem usa sem usar VPN, acessa e não tem problema nenhum nem para jogar, nem para apostar, nem para receber prêmio, né? Então, imagino talvez que depois que as licenças saírem, talvez tenha outras criações aí para tentar burlar, tanto pelo operador quanto pelo jogador, porque talvez, ainda mais se o governo não adotar um modelo mais amplo de autorização e fixar na concessão com o número de licenças limitadas, vai ter muita operadora não licenciada aí por aí, né? Legal, obrigado, Nil. Luca, fica à vontade, por favor. Vamos lá. Bom dia a todos, novamente, aos ouvintes também. Professor Nil, eu sou, acho que eu sou o único aqui da área acadêmica e quando o Guilherme, eu já tenho uma liberdade muito grande com o Guilherme, chamar ele mais de doutor, ele coloca no grupo, eu sou o primeiro a querer participar, mas eu fico quieto porque todas as rodas, mas quando ele fez o convite novamente, eu fico muito contente. Já estendo o convite, Guilherme, para a próxima, para a próxima, para a próxima, eu quero estar presente, mesmo sendo ouvinte. Eu aprendo muito aqui, como eu sou da área acadêmica, sou coordenador de um curso e nós autorizamos um curso agora, um curso novo, um conceito 5 no médico, no médico, no MEC, nós temos o direito médico lá, um conceito 5, o Spencer é um dos nossos professores, nós temos um eixo lá totalmente da área de inovação e tecnologia. Mas, existe muitas disciplinas que a gente poderia colocar nesse curso, como direito aeronáutico, porque eu sou muito curioso para saber sobre isso, nunca tive oportunidade de estudar, então a gente conhece, mas não tem o tempo ou a oportunidade para se conhecer. Esportes da mente, eu nunca tinha ouvido falar, professor, nunca. É uma novidade para mim, eu acho muito interessante, não tenho vergonha, estou na academia há 20 anos, eu acho que toda palestra, toda roda de tecnologia, roda de viva, nós estamos aprendendo algo. Então, eu faço muito, eu quero que muitos meus alunos participam disso, que é uma novidade, o mundo acadêmico é muito grande. Outra coisa que eu achei bem interessante, imigração, o senhor trabalha bastante com imigração, poucos escritórios, a gente ouve se falar disso, como atuar nessa área específica. Bem, eu teria aqui 20 perguntas para fazer, mas o tempo é muito curto. Eu vou só mudar um pouquinho, como o senhor já falou bastante sobre esporte da mente, jogos de fortuna, eu acho extremamente interessante, hoje, numa grade curricular, dessas três disciplinas que eu acho maravilhosas, o direito aeronáutico, o direito da imigração, que nós estamos tendo um contexto agora no mundo sobre isso, recente, essa semana muito grave, eu acho, sei lá, desumano um pouco, não vamos falar de direitos humanos, mas falar sobre a imigração, e o direito bancário, que eu também acho um tema extremamente específico com esses novos bancos que têm surgido agora virtuais. Eu, cada dia que eu ligo a televisão, eu vejo uma propaganda nova de um banco virtual, e aí você vê lá que você abrindo a conta já tem mil reais de crédito. Eu já misturei duas questões, sobre o direito bancário e direito aeronáutico. Mas sobre esses dois temas, professores, o que o senhor falaria para a gente, ou para um aluno de graduação, nessas duas áreas novas, ou essas duas áreas interessantes do direito? Bom, de maneira geral, assim, para quem está estudando, começando a carreira, a minha recomendação é sempre seguir numa área que tenha atração, paixão por ela, tá? Especificamente a área de direito aeronáutico, eu sempre tive muito, assim, vontade de trabalhar, porque desde criança eu sempre gostei de avião, né? Até quando era criança queria ser piloto de avião, quando crescesse, infelizmente a miopia, né? Já operada agora, mas na época era impeditivo, né? E, então, assim, eu sempre gostei muito de tudo que era aviação, conheço muito a história da aviação, né? Desde os primeiros voos até, eu já tive um carro com a placa, né? Fly 1783, e para quem não conhece a história da aviação, 1783 foi quando o homem voou pela primeira vez em Paris, na França, foram os irmãos Montcourfier, quase Montcomry, mas não, Montcourfier, voaram num balão pela primeira vez em 1783. Então, tive a sorte de poder encomendar essa placa disponível na época. Então, eu sou muito apaixonado por aviação e eu dei muita sorte, Luiz Carlos, quando eu trabalhava no escritório, que mexia bastante com direito aeronáutico, eu tive, eu recebi um dia uma ligação do vice-presidente de uma companhia aérea do Oriente Médio, né? Que era britânico, por sinal, e até tinha o mesmo nome que eu. Então, acho que, talvez, por ter o mesmo nome pela associação, também a cultura britânica, eu recebi essa ligação e falei, Nil, a nossa companhia está querendo voar aí para o Brasil, né? queríamos que você nos ajudasse, né? E aí, foi até uma época difícil para a aviação no Brasil, que foi a época do apagão aéreo, tinha tido aqueles dois acidentes, um da Gol, outro da TAM, na época, né? E, então, tinha tido as greves dos operadores de tráfego aéreo, tudo isso, e foi um grande desafio, né? Eu consegui, assim, trabalhar com esse cliente, e foi o primeiro processo de uma companhia aérea estrangeira a tramitar pela ANAC de Brasília, porque antes da ANAC existir, foi fundada em 2005, antes disso era o DAC, né? Era resquício, né? Do militarismo e tudo era no Rio de Janeiro, era mais ou menos até um feudo lá, só certos advogados acessavam ali, com essa oportunidade profissional concreta, né? E passando o processo a correr tudo em Brasília, eu conheci lá uma equipe, que é a mesma equipe que até existe até hoje, de uma equipe super jovem, super profissional, super bacana, assim, até diferente do que a gente pensa a respeito de governo, de modo geral. Então, um pessoal muito competente, e aí, correu esse processo, consegui obter, né, as licenças necessárias, né? E eu consegui até num tempo bastante rápido, aí, por causa desse trabalho, outras companhias aéreas, que na época também estavam olhando para o Brasil, também acabaram me contratando, e acabei, né, assim, por sorte, né, por vontade, assim, me inserindo numa área, até aprendendo, assim, muita coisa na cara e na coragem, matando as coisas do peito, né, inserindo até esse clubinho de advogados aeronáuticos, que era muito restrito, hoje é um pouco mais aberto, mas era muito restrito na época, e aí, fui desenvolvendo essa prática, e hoje até sou reconhecido como um dos principais advogados nessa área, então, tudo isso também, porque sempre tive muita vontade de aprender, como você, muita paixão pela aviação, né, então, a dica que eu dou é fazer aquilo que a gente gosta, porque fazendo aquilo que a gente gosta, a gente vai fazer bem feito e o resultado vai estar aí. Quanto à área bancária, aí já não é muito a minha praia, né, mas eu vejo, sim, cada vez mais as fintechs, né, surgindo, os bancos online, e também os processadores de pagamento, e esses processadores de pagamento, que nem sempre precisam ser instituições financeiras aprovadas pelo Banco Central, tem uma ligação muito forte com a área de jogos, por exemplo, né, porque a área de jogos depende muito, né, dos meios de pagamento, e quanto melhor o meio de pagamento, mais ágil, mais eficiente, mais apostas vão poder ser transacionadas nessa indústria, tá, então, quanto ao direito bancário, especificamente, não tem essa paixão como eu tenho na área aeronáutica ou dos jogos, né, mas, assim, de modo geral, eu diria, assim, que faça aquilo que te dá prazer, que você vai fazer bem feito, e o resultado vai vir com o tempo, se não imediatamente, com o tempo vem, né, eu falei que eu atuo especificamente nessas duas áreas, há 15 anos, né, demorou, assim, pra ter esse reconhecimento, talvez, não agora, nos 15, mas, pelo menos, uns 10 anos, né, tive que batalhar, aí, plantando a sementinha, pra depois colher, como eu tô comendo, colhendo agora, então, mas essa é a minha recomendação, de modo geral, que eu daria. Ô, Guilherme, me dê uma parte só, professor Nil, eu sou do interior de São Paulo, perto da cidade do Vitor, é uma cidade chamada Guariba, perto da cidade de Dumont, supostamente, era a fazenda de Santos Dumont, né, do pai dele, então, eu passo muito em frente, quando vou pra Ribeirão Preto, então, umas coisas coincidem com a outra, né, foi um prazer conhecê-lo, viu? Igualmente, igualmente. Obrigado, obrigado, Luca, obrigado, Nil. Vitor, por favor. Obrigado, Guilherme, primeiramente, pelo convite, mais uma vez, aceito, de participar desse evento da nossa Comissão de Direito Digital, que me abraçou, né, como membro do interior, atualmente estou na presidência da Associação de MoFo, queria agradecer ao presidente Caio, que é também caipira, igual a mim, e ao presidente da nossa Comissão, o Spencer, da qual agradeço muito pelas oportunidades de estar trabalhando com a Comissão com ele. É um prazer em conhecê-lo e conhecer a sua história, é, 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 os meus pais foram agentes do Aire, então, eu também tenho quadros na minha casa de aviões, da Mare e tal, também gosto muito da Aeronáutica, é, mas eu vou focar na questão das apostas, porque quando surgiu, é, essas empresas, essas casas de apostas, online, no Brasil, eu, eu me filiei, eu me cadastrei lá e participei por alguns meses e, e achei muito interessante, é, até então, não tinha lei, é, então, eu, 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 eu fui observando de lá pra cá e, isso se trata de capital, tudo se trata de capital, é, as casas percebendo o mercado e o mercado brasileiro respondendo, é, chegou, chegamos a esse ponto, né, e isso passa pela questão financeira, é, e a questão financeira, a gente remonta também a questão de tributação, é, que é muito importante, e também nas questões que eu, é, tem um pouco de, de, de curiosidade que é a questão do direito do consumidor, que nada mais, nada menos que aquele como eu, se cadastrou, é um consumidor de um serviço de apostas, é, qual foi o desafio nessa área de consumidor para, para as, para as empresas de apostas, para as casas de apostas, e a, e a segunda parte da questão de tributação, é, que me preocupa é se o modelo adotado pelo Brasil, seja de concessão, seja de autorização, pode implicar na saída ou na permanência, na vinda efetivamente dessas casas de apostas, é, o que que, é, qual a sua visão, se há essa possibilidade de um, de uma debandada, e, e deixarem esses, consumidores, é, com seus saldos sem, sem devolução, ou, ou, veja bem, de repente, o consumidor está sem serviço por uma ação do governo em querer arrecadar mais, é, acabando, prejudicando aqueles que, que, que hoje, é, gozam desse serviço de apostas, de entretenimento. É, são esses dois lados que eu gostaria de tratar tanto do consumidor quanto de deputação. Legal. Não, excelentes perguntas, Vitor, e prazer conhecê-lo, né, em termos de consumidor, essas casas de apostas, por serem todas estrangeiras, né, sempre olharam para o Brasil como o gigante adormecido, né, se estima que, quando, né, a regulamentação sair e tudo estiver funcionando, que o, o Brasil tende a ser o terceiro maior mercado do mundo em termos de apostas esportivas, né, então, já há alguns anos, né, que essas casas de apostas acessam, como eu falei, o mercado, e aos poucos vão tomando conhecimento dos hábitos, né, dos consumidores brasileiros, né, porque cada povo tem seus hábitos, né, e, então, você precisa conhecer muito bem, até porque, a maior parte dessas casas de apostas estão fazendo tudo meio que greenfield, como a gente chama em inglês, assim, fazendo por conta própria, não se associando a empresas e conglomerados brasileiros, né, então, estão aprendendo e foram esses anos todos aprendendo, tanto é que é bastante curioso, vários dos meus clientes nesse setor, já tem, no seu quadro de empregados, vários brasileiros, então, as principais empresas estrangeiras, quer a de casas de apostas, quer empresas que fornecem, por exemplo, tecnologia para os operadores, já tem muitos brasileiros envolvidos, né, então, aos poucos, né, vão ganhando essa inteligência, né, as casas de apostas, por exemplo, trabalham, inclusive, com uma forma de pagamento que é tipicamente brasileira, que é o boleto, né, algumas delas até já tiveram problemas, né, com, com, tipo, o processador de pagamento do boleto sumir com dinheiro, e aí isso é difícil, né, porque não dá para cobrar dívida de jogo e tudo isso, né, então, acho que elas foram se acostumando, né, ao brasileiro, então, acho que faz parte também desse, desse mapeamento do território, ter patrocinado times de esporte, de futebol especificamente, porque é mais uma fonte dessa inteligência, nós vivemos hoje numa era em que os dados, as informações, como diziam, é a arma do negócio, né, é com as informações que você pode ter sucesso ou não em algum empreendimento, então, acho que essa sinergia com as equipes, com os grandes times de futebol, por exemplo, as casas de apostas estrangeiras vão absorvendo essa informação para saber o que que o consumidor brasileiro gosta, né, como que ele aposta, qual que é o ticket, né, médio, né, o valor da aposta, né, que esportes, além do futebol, eventualmente, se interessariam, e claro que dentro da proteção do consumidor, nós temos que pensar várias coisas, primeiro, aplicação do CDC, né, do Código de Defesa do Consumidor, e a gente até vê, começa a ver decisões até dos tribunais superiores, aplicando o CDC, mesmo para fornecedores de bens e serviços estrangeiros que acessam o mercado brasileiro no e-commerce, né, então, isso é algo muito importante, que não é porque a empresa está no exterior, que ela não tem que observar o CDC, claro, é uma questão de facilidade ou dificuldade da execução, né, desse arcabouço jurídico que protege o consumidor, claro que isso também vai ser resolvido com a entrada, a constituição das subsidiárias brasileiras, que vão exigir, vão aplicar para licença, então, tem esse lado da proteção, também outro lado da proteção do consumidor, é na parte também do que em inglês é chamado de responsible gambling, é o jogo responsável, né, e isso é um dos grandes tabus, assim, o jogo de maneira geral não progrediu como deveria ter progredido, porque há esse estigma, né, até a proibição lá, voltando a 1946, que eu mencionei no início da conversa, né, diz a história que a influência da esposa do presidente Dutra na época, que tinha o apelido de mão santa, é que, junto com o arcebispo, acho que era do Rio, convencer o presidente, né, que eram fervorosos católicos, de que a proibir o jogo era a melhor coisa a fazer para resguardar o cidadão brasileiro, católico, do bem, entendeu? Então, esse aspecto religioso, né, sempre teve um papel muito grande, mas, claro é que, tirando a religião de lado, o jogo sempre tem que ser um jogo responsável. Então, no Brasil, até, né, não só eu, mas outros colegas que atuam nessa área, temos bastante dificuldade em convencer as autoridades de que o jogo não está associado à lavagem de dinheiro, não está associado ao vício do jogo, que se chama ludopatia, né, e sim, mostrar que nos outros países pelo mundo, as grandes casas de apostas, em geral, até são empresas listadas em bolsa, né, sujeita a grande regulamentação, então, é esse jogo, até porque, por exemplo, eu não sou advogado de bicheiro, jamais seria, tá, eu só tenho como clientes empresas que eu vejo que são legítimas, né, estão dentro da legalidade em suas respectivas jurisdições, né, e isso é importante também para o consumidor. E um terceiro filão da consumirista, e é o papel muito importante até que tem tido o CONAR, né, o CONAR, né, que tem, assim, não tem força judicial, mas tem, digamos, controlado a publicidade no Brasil, e toda publicidade que é abusiva, o ilegal, ela coíbe, então, já teve ações do CONAR no passado, quando de fato não existia essa lei de 2018, agora com a lei de 2018, o CONAR já não tem encampado, não tem ido atrás de campanhas de apostas esportivas justamente porque está dentro da legalidade, mas já teve vários casos, até o CONAR agiu com muito sucesso em campanhas publicitárias na internet ou na televisão de apostas esportivas no ano passado. Então, eu acho que do ponto de vista do consumidor, só para fechar essa parte da pergunta, eu acho assim que não é o jogo, o jogo tem que ser algo controlado, regulamentado, licenciado, sempre com vistas à proteção do consumidor, que é sim o hipossuficiente nessa relação, existe também a proteção do vulnerável, que é muito importante, para evitar também a questão do vício, mas que em países onde o jogo é legalizado, o vício constitui apenas, sei lá, 1% de problema e há formas sempre dentro desse espírito do responsible gambling de resguardar o consumidor. Então, tem casas de apostas, por exemplo, as mais sérias que falam assim, ah, você já gastou X, melhor você não gastar mais, pensa direito, quem sabe volta amanhã. Então, é tudo dentro desse espírito, tá? E da parte tributária, você tocou num ponto muito crucial, muito importante nessas discussões da legalização, que de fato foi a parte tributária. quando saiu a lei de 2018, além dos impostos normais que qualquer empresa pagaria no Brasil, instituiu-se a cobrança de outras contribuições, impostos especificamente para as apostas esportivas e foi uma alíquota de 3% para o online e 6% para o meio físico. E o problema não foi só alíquota, a base de cálculo onde incidiria essa alíquota seria o faturamento, o produto da arrecadação. Aí sim que a indústria foi à loucura e falou assim, governo brasileiro, vocês estão loucos de criar mais uma taxação sobre a arrecadação, porque não é assim em praticamente nenhum lugar do mundo e isso realmente evitaria o interesse das apostas, das casas de apostas estrangeiras no Brasil, porque seria bastante proibitivo e de certa forma dentro do jogo não faz muito sentido. Por quê? Como que funciona? Como que as casas de apostas obtêm a sua remuneração? Elas dão os prognósticos, os odds, dois para um, três para um, o que seja, e arrecada as apostas. Então, isso é a arrecadação total. Aí, quando e se o jogador acertar o prognóstico, tem que fazer um pagamento do prêmio. em inglês isso é chamado de payout, é aquilo que é pago para os apostadores que acertaram. Então, aí vai ficar um delta, ou seja, vai ficar a arrecadação menos o payout fica um delta e essa seria a base de cálculo que na indústria é chamada de GGR, Gross Game and Revenue. É justamente o resultado da subtração do payout da arrecadação total. E é sobre essa base de cálculo que deveria ter a tributação e não sobre a arrecadação total que não faz muito sentido. Por sorte, aí sim, eu quero bater palma para a Secap e principalmente para o subsecretário Valdir Marques que se empenhou nisso e recentemente agora faz questão de dois meses via uma medida provisória foi alterado essa metodologia para efetivamente a tributação agora ser sobre esse GGR e não sobre o turnover sobre a arrecadação total. Então, isso melhorou significativamente e eu acho até que a regulamentação talvez também não tenha saído não só pelas demoras da pandemia e das outras questões administrativas como talvez estavam querendo resolver essa questão da tributação antes de prosseguir. então a indústria sim ficou contente bastante com essa mudança recente que já altera a lei vamos ter que ver claro como vai ser o caminhado dessa reforma tributária que está em andamento por isso vai ter impacto também vamos ver porque as empresas que se estabeleceram no Brasil para obter uma licença nada mais são do que empresas como quaisquer outras estão sujeitas ao mesmo imposto de renda contribuição social sobre lucro líquido e demais impostos aqui no Brasil mas esse aspecto dessa mudança recente foi muito positiva para o Brasil e contou sim com o empenho da CK ouvindo a indústria e acho que isso é muito positivo assim como eu elogiei a ANAC em parte da minha conversa por minha experiência com as aéreas eu também elogio bastante a CK porque é um pessoal que gosta do que faz faz bem feito querem acertar acho que isso é muito importante nesse setor o governo está tomando todos os dedos possíveis até porque tem o estigma e as resistências da bancada evangélica do ministério público tem todas essas resistências então esse assunto é lidado com muito dedo então eles querem acertar com a legislação para não ter que ficar alterando e acertar de cara então eles estão tomando participam em todas essas conferências internacionais então nesse aspecto a tributação hoje passada a promulgação da lei em 2018 está bem melhor pelo menos no que tange as apostas esportivas Victor legal Nil obrigado como eu falei uma hora é muito pouco já alcançamos uma hora mas vamos continuar mais um pouco o Nil já se disponibilizou a continuar o nosso pote-papo e gostaria de dizer que eu também faço parte do time do interior eu sou de Botucafu no interior de São Paulo e bom indo a minha pergunta e bom indo a minha pergunta Nil você fez aquela diferenciação com o jogo o pôquer o Texas Hold'em eu gosto muito jogo com os amigos hoje em dia só online por causa da pandemia mas como é que fica a questão se você está jogando contra o computador boa pergunta que bom que você fez exato eu sei que quando eu estou jogando com meus amigos aí você consegue fazer a leitura você está vendo os gestos isso a gente usa muito no pôquer contra o computador você não sabe você está jogando com uma máquina e ela vai aprendendo aliás hoje em dia tem inteligência artificial machine learning ela vai aprendendo vai sabendo o que você vai fazer e uma hora você vai ficar sem opção você não vai conseguir ganhar mais de jeito nenhum então esse é um ponto que eu gostaria que você falasse e outro que não sei se eu li no seu artigo mas você falou agora sobre o jogo responsável responsible gambling e o que as empresas têm feito de efetivo para que não haja um vício a gente sabe de várias histórias antigamente quando tinha corrida de cavalo enfim outras corridas que as pessoas perdiam dilapidavam o patrimônio e o que tem sendo feito hoje para evitar isso certo bom excelente a pergunta Guilherme começando pelo pôquer como eu falei foi provado cientificamente que o pôquer seria um jogo de habilidade portanto fora da restrição da lei de contravenções penais porque foi obtido um parecer um laudo do perito forex bem conhecido Ricardo Molina muitos anos atrás provando que de fato era dependia mais da habilidade ou seja mesmo com uma mão ruim você ainda pode ganhar o jogo dependendo das suas habilidades do blefe da postura corporal enfim de novo habilidades humanas de vencer o jogo e aí nessa situação foi tida como não sendo contravenção penal porque a sorte não tinha o papel preponderante ou exclusivo as coisas mudam quando você está falando de jogo de pôquer contra o computador aí existe o entendimento que aí você já não já não está dentro desse campo da habilidade tá então o que se entende como 100% legal hoje é o jogo como esse que você joga com os amigos né quer a dinheiro ou não entendeu porque é a prevalência da habilidade humana sobre o resultado do jogo tá então que fique claro que o pôquer jogado contra a máquina aí poderia ser considerado ilegal por carecer dessa questão da habilidade humana tá sobre o jogo responsável já falei algumas coisas né as casas de apostas por exemplo controlam o crédito quanto cada jogador pode apostar eu já ouvi como eu disse assim alguns que falam colocam essas essas mensagens né na tela do computador do celular você já jogou muito por hoje não quer parar e voltar amanhã algumas meio que forçam outras apenas sugerem né mas até porque o objetivo das casas de apostas é fazer lucro também né então mas assim há jurisdições mais digamos rigorosas do que outras tá na Itália de novo país muito semelhante ao nosso em que tem a religião né católica muito assim forte né lá por exemplo recentemente foi proibido qualquer tipo de proibida a publicidade de jogos e apostas esportivas entendeu isso caiu assim realmente os operadores não gostaram né porque claro você poder divulgar seu produto aí na televisão na internet essas coisas assim claro que ajuda a aumentar a receita mas foi foi proibido lá na na Itália né a publicidade e tem outros países que também andam pelo pelo mesmo caminho existe também outros países em que parte da arrecadação talvez tem que ser destinada a um fundo pra né tratar de pessoas ludopatas né viciadas em jogo então há um mix de coisas né eu sei que na regulamentação vai ter sim um capítulo né sobre isso e é muito importante que tenha mesmo né porque pra ser algo legal né tem que ser bom pra todo mundo e já que foi proibido por tanto tempo agora a gente não quer permitir pra logo na sequência dar tudo errado e voltar a proibir né então acho que esse é o cuidado como eu falei que a CECAP tá tomando justamente para que uma vez legalizado regulamentado que fique pra sempre entendeu legal legal muito obrigado Anil Angela vamos lá uma última rodada aqui mais rapidinha porque senão não teremos tempo para todos olha com as novas modalidades de jogos outras possibilidades inclusive de constituição de loterias esportivas a nível estadual eu gostaria de entender embora a gente tenha visto pela sua resposta que o licenciamento foi a melhor via e aparentemente a via escolhida agora quais as outras modalidades de credenciamento dessas empresas que nós teríamos e mais ainda nós tivemos em 1998 já a lei brasileira de prevenção à lavagem de dinheiro a lei 9.613 quais os mecanismos que a modalidade escolhida oferece para que a gente esteja tranquilo e que não vai haver lavagem de dinheiro através do jogo obrigado pelas perguntas Angela pegando a primeira pergunta então é importante mencionar coisa que eu não tenho mencionado até agora o papel dos tribunais brasileiros especificamente do STF nessa indústria existem algumas ações uma que já foi julgada que eu vou falar em breve e outra que ainda será julgada que começou no Rio Grande do Sul que é deveria ter sido foi pautada deveria ter sido julgada em 7 de abril desse ano que seria justamente uma ação que diz respeito a não recepção do artigo 50 da lei de contravenções penais pela constituição federal de 88 então surgiu uma ação no Rio Grande do Sul que sempre foi um estado muito mais aberto muito mais liberal nesse campo e se tivéssemos tido em 7 de abril esse julgamento o STF se tivesse julgado favorável poderíamos ter tido a legalização do jogo de maneira ampla e restrita da noite para o dia o que não aconteceu de novo o motivo foi o pico da pandemia naquela época e foi tirado de pauta e não se sabe quando vai ser pautado novamente então o Brasil correu um risco da noite para o dia ter legalizado de maneira geral mesmo sem regulamentação o jogo o ano passado teve outra decisão muito importante também do STF positiva talvez não para o governo federal mas positiva para o mercado e para o consumidor de maneira geral que foi a quebra do monopólio do governo federal sobre as loterias até a década de 60 existiam muitas loterias estaduais e até algumas que hoje em dia seriam centenárias mas na década de 60 baixou uma legislação dizendo que seria monopólio da União Federal explorar a loteria e isso assim teve vários embates e controvérsas por décadas a fim até que o Supremo finalzinho do ano passado julgou de forma definitiva com repercussão geral de que não seria monopólio não seria exclusividade do governo federal operar as loterias que hoje como todos sabemos são operadas pela Caixa Econômica Federal e permitiu portanto que os estados também pudessem explorar as suas próprias loterias então isso foi bem recepcionado pelo mercado e aí eu fui o primeiro advogado assim que saiu a decisão a levantar um ponto que o Supremo nem sequer abordou e não sei se o pessoal tinha pensado naquela época mas voltando a minha explicação inicial de que as apostas esportivas foram legalizadas no Brasil dentro de uma lei de loteria como modalidade lotérica ao permitir que estados possam explorar as loterias o Supremo também estava dando carta branca para também os estados poderem licenciar as apostas esportivas que aqui no Brasil diferentemente de outros lugares do mundo é uma modalidade lotérica então criou uma oportunidade de negócios que antes até então só existia em nível federal e talvez por isso que eles foram mais morosos na regulamentação porque também tinha um monopólio desse licençamento então hoje os estados podem sim dentro do licençamento das loterias e alguns estados já começam já reativaram suas legislações ou estão promulgando legislações próprias o primeiro estado até soltaram um edital foi o Rio de Janeiro a Loterge que estava via concessão concedendo a operação para a esfera privada da loteria estadual tanto a tradicional e quanto as apostas esportivas também de cota fixa então isso quer dizer que haverá talvez uma segunda chance para operar se vamos dizer que o governo federal insista no modelo de concessão e apenas um número limitado de operadores que já acessam o mercado brasileiro possam continuar acessando e operando no Brasil se eles não conseguirem a licença em nível federal vão poder conseguir em nível estadual desde que claro o estado disponibilize essa licença para as apostas esportivas o único downside a única desvantagem é que enquanto a licença federal claro vai permitir que opere no território nacional como um todo essas licenças estaduais só vão permitir a operação no estado onde a licença foi concedida porque existe também na legislação essa limitação e hoje vocês vão pensar mas tipo além do físico tem online hoje em dia existe tecnologia que até é utilizada nos Estados Unidos que em inglês chama geofencing é esse cercamento assim você coloca uma cerca tecnológica então você só pode efetivamente apostar dentro do território então mesmo se você estiver fora do estado você pode não ter como apostar então existe hoje possibilidade além da licença federal de terem licenças estaduais e é uma segunda chance para quem não obtiver a licença federal só que aí o governo federal existem rumores talvez da regulamentação diga que se você já tem uma licença estadual você talvez não possa vir a ter uma federal então isso que a gente vai ver como que eu também ouvi a ideia de vários estados meio que querem fazer um consórcio de unir todos os estados para formar um território maior se isso vai colar ou não não sei por causa dessa questão do geofence mas assim existem hoje ainda esse acho que esse segundo semestre 2021 vai ser muito importante para indústria das loterias e apostas esportivas porque quando todo esse arcabouço legal vai se vai ficar mais claro e delineado para todo mundo legal obrigado pela explicação vou passar para a bruna então fica à vontade bruna obrigada guilherme vou fazer pela avançada da hora vou fazer uma pergunta um pouco mais ampla tirar um pouquinho do foco das apostas e dos games legal na sua introdução você falou também que tem bastante atuação no setor da aviação então minha pergunta nesse sentido é quais são as principais discussões desse setor sobretudo no ponto do judiciário eu sei que consumidor com certeza é uma temática que está sendo judicializada mas além disso quais são as principais dificuldades quais são os desafios desse setor bom a principal o principal desafio que até mancha o nosso nome do Brasil no mundo aí afora é justamente nessa área consumerista tá o Brasil é famoso não pelas boas razões mas pelas más razões por ser campeão de longe disparado no número de reclamações de passageiros né porque aqui no Brasil tudo em primeiro lugar é praticamente judicializado por mais que hoje existam ferramentas como o consumidor.gov os procons a maioria esmagadora das reclamações de passageiros é via judicial principalmente perante o GECS né o Juizado Especiais Cíveis né e isso cria um pesadelo não só para companhias aéreas brasileiras como as estrangeiras que operam no Brasil tá então e infelizmente o judiciário ainda não entende pelo menos no transporte aéreo internacional que é marcado pela existência de alguns tratados algumas convenções internacionais então vocês já devem ter ouvido falar talvez da convenção de Varsóvia de 1929 né que foi a primeira que estabelece limitações e exclusões à responsabilidade civil do transportador aéreo e mais recentemente essa convenção foi alterada pelo chamado protocolo de Montreal tá o protocolo de Montreal atualizou por exemplo as as hipóteses e os valores de indenização devidos porque essa indústria ela tem que trabalhar com uma previsibilidade na medida que as margens de lucro são muito achatadas porque é uma indústria que consome muito em termos de gastos então assim o judiciário brasileiro ainda tem dificuldade em entender que essa indústria é uma indústria que vive assim quase sempre no vermelho ou quando tá no azul é pouquinho assim porque as margens são muito apertadas e não são assim como bancos que tem os bolsos cheios de dinheiro então o judiciário tem sido muito favorável aos consumidores aos passageiros em dar indenizações assim muito mais altas do que deveriam ser pelos padrões internacionais principalmente no quesito do dano moral o dano moral não é previsto pelas convenções internacionais e é usado como até uma válvula de escape por juízes que aplicam as convenções em detrimento do CDC porque aí como é protegido pela constituição e os valores costumam ser muito altos mesmo por coisas assim claro se você é passageiro já estive nessa situação também e você sofre algum percalço na sua viagem tem a mala extraviada um voo cansado sim é chato não sei o que mas nem sempre por exemplo um atraso de voo deveria ser suficiente para ensejar um pagamento de uma indenização de um dano moral de 10 mil reais por passageiro por exemplo o cara pagou mil reais a passagem e a empresa é condenada a 10 mil pelo dano moral de um atraso por exemplo o Brasil é o único país no mundo em todas as conferências que eu vou no assunto em que sempre nós advogados brasileiros temos que explicar e aí tudo é assim e paciência só que isso claro agrega nos custos e acaba refletindo para o consumidor porque isso é embutido na passagem um estudo da IATA parece que um percentual alto acho que não chega a dois dígitos mais alto é composto por esse elemento Brasil da litigiosidade aqui no Brasil então esse é o maior desafio de longe no setor aéreo eu até posso compartilhar com vocês o Nil desculpa te interromper já interrompendo e já que é comissão de direito digital aqui eu vou meter um ponto que tem surgindo com startups na área da aviação que são startups que judiciar judiciar em massa as ações elas compram vão atrás aliás dos consumidores e depois pagam antecipado para eles um valor menor obviamente e depois eles assinam uma procuração e eles entram com milhares de ações contra as empresas aéreas e tem causado isso como é que você vê isso hoje em dia parece que já já se manifestou também sim isso já existia no exterior principalmente na Europa porque lá tem uma diretiva que já estabelece níveis de indenização também que se não me engano são bem inferiores ao aqui do Brasil acho que chega no máximo a 600 euros uma coisa assim mas essas empresas migraram para territórios férteis como o Brasil que tem esse legado infeliz e vieram e se estabeleceram aqui e de fato meio que a OAB teve que intervir mesmo por causa dessa mercantilização dessa advocacia porque justamente havia captação indevida esse tipo de coisa e a Ordem teve que intervir junto com a IATA e outros organismos e acho que de certa forma favorável mas continua se você entrar mesmo você sei lá buscando comprar uma passagem aérea pode ser que quando você esteja na internet pipoque até um anúncio de uma dessas empresas você teve um voo hoje em dia até eles estão falando você teve um voo atrasado cancelado para a Europa não falam necessariamente do Brasil talvez por causa dessas ações já tomadas mas sim isso existe por sorte e graças a ajuda de organismos como a OAB isso está sendo coibido porque as empresas aéreas realmente sofrem e o grande problema também é a questão não só do dano moral mas do lapso temporal para entrar com a reclamação porque pelo CDC seria cinco anos pelas convenções que eu mencionei são dois anos então por mais seja um prazo ainda relativamente longo é bem mais curto do que cinco anos então e como os juízes tendem a aplicar bastante o CDC você tem esse prazo gigantesco cinco anos e aí essas empresas não só os passageiros que eles efetivamente entram mas essa empresa também podem fazer a festa e eu ia comentar uma conquista aqui do nosso escritório que tem a ver com o mundo digital que é justamente nós temos um cliente é uma empresa low cost de fora do do país tá que num começo comercializava as passagens para voos domésticos no seu país não tinha voo ainda para o Brasil não era voo internacional não tinha nada a única conexão com o Brasil era que o passageiro era de nacionalidade brasileira tá e essa empresa teve alguns percalços seja por decisões de tribunais desse país ou problemas meteorológicos e tudo e começou quando instalou a sua filial aqui no Brasil para poder operar os voos internacionais começou a sofrer as reclamações trabalhistas as primeiras que recebemos foram justamente todas referentes a voos domésticos naquele país e aí nas nossas defesas nas nossas contestações sempre falei para a equipe olha temos que fazer o argumento estressar o argumento de que a lei brasileira e os tribunais brasileiros não seriam competentes porque o voo a compra tudo ocorreu no exterior ou seja a compra do bilhete foi adquirido no site estrangeiro em moeda estrangeira por um voo 100% realizado em território estrangeiro a única conexão com o Brasil era o passageiro e aí até muitos meus colegas falam assim ah Nil pô mas você sabe os juízes aqui no Brasil não estão nem aí a gente não vai ganhar essa mas temos que insistir porque como advogados nosso papel é sempre apresentar a melhor defesa e se a gente já tem o não a gente vai atrás do sim e eu assim realmente insisti nisso e por sorte a gente felizmente conseguiu várias decisões favoráveis muitas realmente contra mas muitas decisões principalmente aceitando a aplicação da lei no caso era da Argentina especificamente mas do país estrangeiro em detrimento aqui da legislação brasileira mesmo confirmando a competência dos tribunais brasileiros e não dos tribunais estrangeiros mas confirmando a aplicação da lei e a lei no caso não era favorável ao passageiro como é o CDC então nesse sentido a gente pelo menos em primeira instância tivemos várias vitórias a gente está testando agora em segunda instância conseguimos uma ou outra a decisão em segunda instância e ainda estamos tentando mais e queremos agora testar na terceira instância que é ou STJ ou STF porque tem casos os casos do GEC por exemplo nem vão para o STJ vão direto para o STF então a gente está tentando ver se a gente consegue também uma vitória porque esses precedentes que a gente já conseguiu já ajudam bastante aqui as empresas aéreas estrangeiras a defender porque é o grande calcanhar de Aquiles são essas reclamações porque é uma verdadeira indústria você mencionou essas empresas que captam é uma indústria é uma indústria então temos que pelo menos como advogados que representamos as companhias aéreas pelo menos temos que coibir esses abusos para que haja um mercado justo razoável porque o consumidor no final do dia só tende a ganhar com isso se não tiver mais custo se tiver menos custo a passagem vai também baratear entendeu? Exato no fim das contas quem vai pagar por tudo isso é o consumidor as empresas vão repassar isso para o consumidor Nil como eu falei até uma hora e meia já alcançamos aqui esse é o limite mesmo mas poderíamos ficar aqui eu acho que por mais uma hora e meia tem muita coisa para ser discutida em todas as áreas que você tem conhecimento e que você atua peço desculpa ao Luiz Carlos e ao Vitor porque não teremos tempo para mais perguntas e bom agradeço a sua presença em nome do nosso presidente o Spencer Sido muitíssimo obrigado mesmo foi muito importante aí trouxe questões bastante relevantes para nós e agradeço a participação de todas a Ângela a Bruna o Luiz Carlos e o Vitor e o pessoal também da secretaria a Marina e a Danila que estão sempre dando esse suporte excelente para a gente muito obrigado muito obrigado a todos que participaram como ouvinte também um abraço eu só queria agradecer a todos novamente foi uma experiência riquíssima adorei até estar entre amigos e novos amigos também que eu estou fazendo agora e estou sempre à disposição então quando quiserem me chamar estou à disposição para qualquer tema que vocês acharem pertinente professor eu vou te convidar para ir na nossa escola lá tá bom lá na ESPM falar sobre esse tema totalmente estigante né sim sem problema muito obrigado pessoal até logo tchau até logo tchau tchau